Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de temperatura do ar de admissão 2 banco intermitente 2 O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Ford, Mazda, Mercedes-Benz, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, um código armazenado P00A9 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de entrada intermitente do circuito número 2 do sensor de temperatura do ar de admissão, IAT, no banco 2. O banco 2 é o lado do motor que não contém o número 1 cilindro. O PCM usa o sinal de entrada IAT e o sinal de entrada do sensor de massa de fluxo de ar, MAF, para calcular a estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição, como a manutenção de uma relação ar-combustível correta, normalmente 14 para 1, é fundamental para o desempenho do motor e a eficiência de combustível. A entrada do sensor IAT é muito importante. O sensor IAT pode ser rosqueado diretamente no coletor de admissão, mas é mais comumente inserido no tubo de entrada de ar ou na caixa do filtro de ar. Alguns fabricantes também integram o sensor IAT no compartimento do sensor MAF. De qualquer forma, ele deve ser posicionado de modo que, com o motor ligado, o ar ambiente, aspirado pelo coletor de admissão pelo corpo do acelerador, possa fluir continuamente e consistentemente através dele. O sensor IAT é geralmente um sensor termistor de dois fios. A resistência do sensor varia de acordo com a temperatura do ar que flui através do elemento do fio frio. A maioria dos veículos equipados com a BDI utiliza uma tensão de referência, 5 volts é normal, e um sinal de aterramento para completar o circuito do sensor IAT. Os níveis variáveis de resistência no elemento sensor IAT causam flutuações de tensão no circuito de entrada. Essas flutuações são interpretadas pelo PCM como mudanças na temperatura do ar de admissão. Se o PCM detectar um certo número de sinais intermitentes do sensor IAT do banco 2, número 2, durante um período de tempo definido, um código P00A9 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mal funcionamento poderá acender. Banco relacionado 2 sensor IAT 2 Os códigos de problema incluem P00A5 sensor de temperatura do ar de admissão 2 Banco de circuitos 2 P00A6 sensor de temperatura do ar de admissão 2 Circuito, banco de desempenho 2 P00A7 sensor de temperatura do ar de admissão 2 Circuito baixo banco 2 P00A8 sensor de temperatura do ar de admissão 2 Circuito banco alto 2 Gravidade e sintomas O sinal do sensor IAT é usado pelo PCM para calcular a estratégia de fornecimento de combustível, portanto, um código P00A9 deve ser tratado como severo. Os sintomas de um código P00A9 podem incluir eficiência de combustível ligeiramente reduzida desempenho de motor reduzido, especialmente em partida a frio, Hesitação ou oscilação em marcha lenta ou em aceleração de luz Outros códigos de dirigibilidade podem ser armazenados Causas às possíveis causas desse código de motor incluem Aberto ou em curto número 2 Fiação e ou conectores do sensor IAT Banco 2 Sensor IAT número 2 com defeito Banco 2 Sensor MAF com defeito Filtro de ar entupido Tubo de entrada De ar de entrada Quebrado Procedimentos de diagnóstico E reparo Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico TSB para o seu veículo em particular Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico Quando me deparo com o diagnóstico de um código P00A9, gosto de ter um scanner de diagnóstico adequado, um volt, homímetro digital, TVOM, um termômetro infravermelho e uma fonte confiável de informações do veículo, como All Data DIY, à minha disposição Conecte o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recupere os códigos de problemas armazenados e os dados de congelamento aplicáveis Normalmente, escrevo essas informações caso precise delas mais tarde Limpe os códigos e teste o veículo Se o código for redefinido imediatamente, continue com o processo de diagnóstico A maioria dos técnicos profissionais começa com uma inspeção visual da fiação e dos conectores relacionados ao sensor IAT Não se esqueça do filtro de ar e do tubo de entrada de ar Preste muita atenção ao conector do sensor, pois ele é suscetível à corrosão devido à sua proximidade com a bateria e o reservatório do líquido de refrigeração Se a fiação, os conectores e os componentes do sistema parecerem estar funcionando corretamente Conecte o scanner ao conector de diagnóstico e abra o fluxo de dados Ao restringir o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes, você obterá uma resposta mais rápida Use o termômetro infravermelho para garantir que a leitura do IAT no scanner reflita corretamente A temperatura real do ar de admissões estiver incorreto Consulte a fonte de informações do veículo para obter recomendações de teste do sensor IAT Use o DVOM para testar o sensor e comparar suas descobertas com as especificações do veículo Substitua o sensor se ele não estiver em conformidade Se o sensor passar no teste de resistência, verifique a voltagem de referência do sensor e o aterramento Se um deles não estiver presente, repare o circuito aberto ou em curto e teste o sistema novamente Se houver referência ao sistema e sinais de aterramento, obtenha uma tabela de tensão e temperatura do sensor IAT Na fonte de informações do veículo e use o DVOM para testar a tensão de saída do sensor Compare a tensão com a tabela tensão-temperatura e substitua o sensor Se as descobertas reais variarem das tolerâncias máximas recomendadas Se a tensão de entrada IAT real estiver dentro das especificações Desconecte o S-conector IS-elétrico S-de todos os controladores relacionados E use o DVOM para testar a resistência e a continuidade em todos os circuitos do sistema Repare ou substitua os circuitos que provam estar abertos ou em curto e teste o sistema novamente Se o sensor IAT e todos os circuitos do sistema estiverem dentro das especificações recomendadas Suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM Notas adicionais de diagnóstico De longe, a causa mais comum de um P00A9 ser armazenado é um conector de sensor IAT número 2 desconectado no banco 2 Quando o filtro de ar é verificado ou substituído, o sensor IAT geralmente fica desconectado Se o seu veículo tiver sido reparado recentemente e um código P00A9 for repentinamente armazenado Suspeite que o sensor IAT tenha simplesmente ficado desconectado